Mesmo miudinho Hulk esmaga, eu tô falando da saga da Diarela que saiu aqui na revista do Incrível Hulk pela Editora Abril e a gente vai conferir com mais detalhes comigo depois da vinheta Tranquilidade galera, sou o Gico e você tá no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico no assunto são os quadrinhos aqui do Youtube se você ainda não é inscrito aqui no canal, para um minutinho, clique em inscrever, acione o sininho você não perde mais nenhum vídeo novo aqui no canal, tem vídeo toda semana antes da gente dar um confere nessa história aqui de duas partes que saiu no Gico do Incrível Hulk de 1985 da Editora Abril fica o meu convite para você vir desenhar comigo hoje ainda no curso Desenhando Heróis o curso nesse estilo aqui, super completão, mais de 160 aulas, diversos módulos que abordam desde os princípios do desenho até a criação de personagens a gente criou inclusive lá durante o módulo de criação de personagens, 10 personagens totalmente inéditos usando o método da caixa de arquétipo, que é uma coisa que eu ensino por lá e até quem se acha particularmente um pouco criativo, vai ter ferramentas para criar personagens assim, aos borbotões então ficou curioso, quer saber mais sobre o curso? dá um pulo aqui no link que eu coloco na descrição do vídeo e nesse site tá tudo bem explicadinho ficou com dúvida ainda? Manda um WhatsApp pra mim, eu tiro sua dúvida, valeu? essa história aqui do Hulk já tinha saído publicado pela editora RGE e é uma história bem interessante e o argumentista dessa história, ele não era um cara da casa é o Haran Ellison, é um escritor de ficção científica o Stanley convidou ele pra fazer um outro argumento ali ele fez um argumento dos Vingadores, que é a história que também vai aparecer aqui no vídeo de hoje depois do Hulk, ele fez uma coisinha ou outra lá na década de 70 na Casa das Ideias e aqui a gente vai ver como que o cara, com a visão de fora, ele tem uma ideia interessante pro Hulk que é praticamente o gibi do Hulk, era só pancadaria e aqui a gente tem uma pegada de ficção científica tem umas reviravoltas interessantes na história e uma história tão curtinha que ficou na memória da galera como se fosse uma saga mas na verdade aqui são só duas histórias esse universo foi revisitado depois na Marvel, o universo microscópico da Jarela a Jarela chegou a vir pro nosso universo depois, pro universo dos gigantes mas na verdade a história principal, e ela se encerra fechada também não precisava nem revisitar se fosse o caso a gente vai conferir, saiu aqui na revistinha do Incrível Hulk como eu falei, já tinha saído anteriormente lá na RGE e é uma história que eu entendo porque ficou na cabeça dos fãs do Hulk porque ela foge do padrão, ela é um ponto fora da curva e a gente vê o Hulk de uma maneira bem diferente eu gravei aqui os dois clipes pra vocês conferirem na verdade hoje o Museu dos Quadrinhos vai ser um pouco menor porque são só duas histórias mesmo mas no final do vídeo eu volto pra gente bater aquele papo o que vai ter aqui amanhã no Mestre do Terror fica comigo até o final, vale a pena As histórias apresentadas nesse vídeo foram extraídas da revista O Incrível Hulk número 19 de janeiro de 1985 a primeira história foi publicada originalmente em Avengers número 88 de 1971 e tem como equipe criativa Alan Harrison e Roy Thomas no roteiro só o Buscema no desenho Numa aventura anterior, os Vingadores auxiliados pelo Professor Xavier e pelo Senhor Fantástico haviam capturado o Hulk e colocado ele numa espécie de armadilha energética prendendo o monstro Reed e o Professor Xavier discutem sobre a eficiência dessa armadilha Reed pede ao Professor não chegar perto por enquanto o General Ross observando que a coisa está funcionando parabeniza os dois e o Hulk sofre muito sobre aquela intensa radiação eles decidem então desligar a energia e o Reed se questiona se talvez Tony Stark estivesse ali a coisa fosse mais eficiente só que Tony está em missão com os Vingadores nos pântanos da Louisiana e a gente vai ter um flashback para descobrir porque os Vingadores estão ali uma conversa entre o Falcão e o Capitão o Falcão revela que um amigo havia marcado de encontrá-lo mas não apareceu o Capitão acha isso estranho porque é um amigo de longa data do Sam e eles resolvem pegar o Jato dos Vingadores e ir até a Louisiana, onde estaria esse amigo chegando lá eles se deparam com um ritual voodoo e está prestes a acontecer um sacrifício e aí de repente o Capitão América resolve não esperar mais por esse sacrifício que vai acontecer e parte para o pau ali cantando o pau canta no pântano da Louisiana e eles quando atacam o líder do culto descobrem que era o tal do amigo que ficou de encontrar o Sam esse sujeito em transe fica repetindo uma coordenada e os Vingadores então retornam para a mansão dos Vingadores formam uma equipe para ir até essa coordenada indicada pelo sujeito e investigar o que estava acontecendo quando chegam lá eles se deparam com essa criatura gigantesca aqui um monstro no meio do pântano de volta lá ao laboratório onde o Hulk está sendo mantido prisioneiro Reed pega um trator aqui para poder resgatar o corpo do Hulk e ajudá-lo já que está tão quente que eles não conseguem encostar só que quando ele está prestes a pegar o corpo do Hulk ele começa a desaparecer num facho de energia deixando o Reed surpreso na verdade ele foi teleportado para o laboratório dessa criatura aí chamada Cyclops o cara que dá título a essa história e ele tem como objetivo usar a energia do Hulk para alimentar uns tais deuses negros que são os deuses para os quais eles rezam essa raça dessas criaturas os Vingadores então entram em combate com as criaturas que estavam ali aos redores perto daquela outra criatura monstruosa são espécies de insetos gigantes tem um combate desenhado pelo Sol Buscemo que é sempre um prazer, um deleite para os olhos e a gente vai ver os Vingadores conseguindo aos pouquinhos vencendo essas criaturas lançam uma espécie de resina que deixam eles paralisados mas eles conseguem vencer o combate e percebem que as criaturas serviam como guardas para uma espécie de câmera subterrânea eles penetram naquela câmera e a gente vai descobrir que ali era o laboratório do Cyclops que estava ainda exercendo experimentos com o Hulk diminuindo sua estrutura atômica para concentrar ainda mais os poderes do gigante Esmeralda nisso os Vingadores chegam até ao Cyclops aquela câmera onde o Hulk estava sendo mantido prisioneiro e eles vão entrar em combate direto com a criatura para poder resgatar o Hulk afinal de contas o Hulk entrou nessa forada por causa deles o problema é que a experiência que ele estava fazendo com o Hulk diminuir a estrutura do Hulk continua e aí o combate dos Vingadores impede ele de parar essa experiência fazendo com que o Hulk desapareça e ele usa uma arma para teleportar os Vingadores desmemoriados para longe dali termina aqui a primeira parte da história a segunda parte da história foi publicada originalmente Incredible Hulk nº 140 de 1971 e tem como equipe criativa Harlan Harrison e desenhos do Herb Trim que muita gente não gosta mas eu acho muito maneiro o Hulk já está num tamanho bem diminuto sendo caçado por uma espécie de porco gigante e ele não se deixa abater por isso não ele enfrenta o bicho de frente arranca a própria presa desse do que parece ser um javali também pega essa presa e finca no peito do bicho matando ele com o próprio dente cara sinistro e aí ele começa a explorar esse local para onde ele foi levado logo ele chega de frente a uma cidade que está sendo atacada justamente por essas criaturas meio porco, meio rato, sei lá, gigantescas aqui e ele resolve ajudar né porque a galera está gritando ali em pânico ele consegue dar um piá e matar ou expulsar todos os porcos gigantes que estão ali de repente ele vê as portas da cidade sendo abertas e os humanos gritando ele sabe né, por experiência própria que gritando para cima dele não é coisa boa e aí para a surpresa dele a galera está agradecendo a ajuda pegam ele e vão levá-lo como herói e ainda mais outra surpresa todos têm pele verde que nem ele ele então é apresentado a Diarela que é a princesa desse reino aqui e ela decide tomá-lo como esposo porque uma profecia dizia quem vencesse aquelas criaturas seria o novo rei ela então pede a ajuda dos magos do reino para que tragam o Hulk a consciência plena e consiga falar a língua deles só que a magia dá tão certo que além do Hulk compreender a língua daquele povo a mente do Banner passa a dominar o corpo do Hulk e ele então passa a ser tratado como um herói desse povo né um momento de paz e alegria na vida do incrível Hulk só que tem um cara que é o primo dessa princesa que está armando para poder tomar um reino e não fica nada satisfeito com essa chegada do Hulk ele então ordena que os seus ajudantes ataquem e matem o Hulk e o Hulk pegando um deles interrogando descobre que foi o tal do primo que bolou tudo ele então numa reunião do conselho acaba abrindo o bico contando o que o cara estava armando e fazendo com que esse cara seja expulso e ele aceita o Hulk aceita ser o rei dessa galera e casar com a diarela porque ele já havia se apaixonado quando tudo parecia acertado para o Hulk e a vida agora vai parecer uma vida boa o teto do tal do conselho começa a arruir e a gente vai ver que quem está chegando por ali com essa mãozona gigante é o Psyklop o cara não desistiu do seu intento de usar o Hulk como energia para alimentar os deuses negros e sequestra o Hulk na mão grande literalmente o Hulk como está dominado pela mente do Banner acaba não reagindo da maneira como o Hulk Selvagem reagiria e ele é levado deixando jarela aos prantos retornando ao tamanho real ele tem um combate com o Cyclope mão na mano só que aí o feitiço que trouxe a mente do Banner aflorada no corpo do Hulk desaparece e ele volta a ser o Hulk Selvagem e aí dá um piá o pau canta no laboratório ele acaba derrotando o Cyclope que então é levado pelos deuses negros que não foram alimentados como deveriam e no final a pegadinha é aquele universo microscópico na verdade está num grão de poeira que está alojado numa das dobras rasgadas ali da roupa do Hulk termina assim esse pequeno clássico do gigante esmeralda muita gente torce o nariz para o desenho do Herb Trimp mas eu gosto eu sei que você provavelmente não concorda comigo mas eu gosto do Herb Trimp e gosto dele fazendo Hulk eu acho que fica ele tem um assim ele tenta né chegar próximo do que o Kirby fazia com essas figuras muito blocadas ele não tem o movimento que o Kirby tem tinha né o dinamismo das páginas mas eu não desgosto do Herb Trimp não discorda de mim então comenta aqui discordar faz bem desde que seja de maneira polida educada não tem problema nenhum cada um com sua opinião beleza bota aqui também na área de comentários o que você achou do vídeo de hoje quer ver mais coisas do Hulk quer ver a continuidade desse universo aí da diarela as outras histórias envolvendo a personagem então você vai usar o seu direito de comunicar o controle remoto está na tua mão comenta aqui e a gente claro estou sempre de olho nos comentários e vou anotando as sugestões beleza amanhã é dia de mestres do terror o quadro aqui do canal que está fazendo resgate dos autores de quadrinhos brasileiros da década de 70, 80 até 90 que trabalhavam na área de terror e agora mais uma publicação da editora The Art já comentei nos outros vídeos a gentileza do Alexandre um assinante aqui do canal que mandou para mim diversas revistas da The Art que eu só tinha uma e aqui eu estou tendo a possibilidade de explorar diversas histórias e justamente em homenagem ao amigo Alexandre que fez essa gentileza sem par eu estou pegando aqui um personagem que ele falou que curte bastante que é o Morto do Pântano do Eugênio Colonese olha que legal você vai ver uma história aqui curtinha do Morto do Pântano é Morto do Pântano não é Morto do Pântano o Morto do Pântano vai estar aqui amanhã no quadro Mestres do Terror a história é bem interessante o traço do Colonese é lindo e você não pode perder mais uma oportunidade de resgate desses grandes mestres do quadrinho nacional e do terror um gênero que foi super importante para o quadrinho brasileiro e merece ser relembrado e resgatado e essa é a minha missão aqui no canal e você pode ajudar nessa missão compartilhando comentando os vídeos dando joinha para que outras pessoas venham a conhecer ou relembrar esses grandes mestres beleza? vou ficando por aqui reforçando meu convite vem desenhar comigo tem link aqui na descrição do vídeo clica lá se informa ficou com dúvida fala comigo quer os meus quadrinhos autorais do meu trabalho como quadrilista você pode ler gratuitamente lá no site do Salom Aventura se porventura você gostar e quiser comprar os exemplares físicos por lá mesmo já tem uma lojinha você pode comprar exemplares que eu mando autografado para você tem commission você pode encomendar sua commission por lá escolhe o personagem que você quer que eu desenhe eu vou mandar a nanquim com aguada só para você super exclusivo vai e grátis um gibi está tudo por lá confere lá o site do Salomão tem o link aqui também na descrição e se você quiser me seguir também lá no Instagram por lá eu estou todo dia dando dicas de desenho tem passo a passo tem os meus trabalhos de desenho por lá e também tem o link na descrição desse vídeo basta você clicar e levar direto lá para o meu Insta valeu? fico por aqui se cuide por aí até amanhã mestre do terror tchau